E aí galera, falando novamente aí das músicas e Sol Maior, que contém na minha apostila com 70 músicas fáceis aí pra violão, cabaquinho, banjo, ukulele, guitarra, qualquer instrumento aí, beleza? Sem a gente esperar, nasce uma pequena flor, que terá muito amor, vai mudar! Sorri pra mim, porque preciso enganar a dor, bicho de lado, esse baixo astral, entre a cabeça e frente o mar, que agindo assim, será que tal para o seu... Vai mudar de novo, vai mudar, vai mudar! Dona Maria, tá com bronca na vizinha, e manda ela pra todo quanto é lugar, vai mudar, vai mudar! Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade! Compre já a minha apostila com 70 músicas fáceis aí, beleza? Na partitura cifrada aí, tanto pra cavaquinho, violão, banjo, ukulele, qualquer instrumento aí, você vai receber essa apostila via download, está a 40 reais só, na promoção aí, por tempo indeterminado, E você ainda vai concorrer a um cavaquinho, caixa de nove aqui, ó, esperanças perdidas, músicas também, originalização, saudosa, maloca, você vai encontrar aqui também, beleza? Brilho de cristal, pichote, marrom bombom, nuvem belo, é tanta só preto, condor, beleza? Tem vários tipos de músicas aqui, ó, jovelina, pérola negra, zeca pagodinho, fundo de quintal, reinaldo, neguinho da beija-flor, é... Tem mais aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui diferente, Jorge Aragão, grupo Trato é Trato, beleza? Tem várias músicas aqui, ó, você pode estar escolhendo aqui, você vai adquirir essas 70 músicas aí, ó, grupo Samba pra gente, Bato Cara Boa, Bira do Cabaco, Sou Moleque, Exalta Samba, tem vários tipos de músicas aí, beleza? Compre lá que você vai baixar essa apostila, você vai encadernar ela aí, tem os vídeos explicativos também, facinho de você aprender, hein? 70 músicas, emersonbrasamusic.com.br Se tiver alguma dúvida aí, emersonbrasa.gmail.com Se quiser já depositar na minha conta, já comprar, já mandar e-mail pra mim, meu banco é Banco Itaú, agência 0077, conta corrente 19235, dígito 9, beleza? Aguarda aí, ó, Banco Itaú, agência 0077, conta corrente 19235, dígito 9, valeu, valeu!